Tá ligado? Mano, esse negócio de burlar, tem que tá maluco, é O gago, o chefe não gosta de brincadeirinha, tá ligado? Eu não quero vocês nessa porra de brincadeirinha Que essa porra aqui não é brinquedo pra ficar de brincadeira não Eu vou tacar a porra de uma pistola e de um fuzil na mão de vocês aí Pra vocês ir pra guerra, pro bagulho Você vai ficar brincando, pé de criança, com fuzil, clac, clac Como é que a atividade quer impor respeito? Seria esse bagulho na testa de galho e pitadinha do primo desde 5 anos, cara Um desgraçado desse Aí quer zoar o bagual ainda Tem que se fuder mesmo Ó o Paulo Oxi Oxi Acho que ele apertou N e aí tava no automático O bagulho de no clip C N, ó Oxi Me deram, me deram a DM, cara Ah, me deram a DM, cara Ah, parabéns, cara Será que se usar da merda? Ah, cara, será que se usar da merda? Ah, não sei Só testando, tá vendo, né? Será que dá merda, cara? Paula a DM na situação A Thalia aqui, ó Nossa, eu lembro muito isso daqui, hein Pegava uma Thalia aqui A Jane, a Nicola não pava lá pra frente e ia cair na casa